Caríssimos, raríssimos, estamos ao vivo, me permita aqui interromper um pouco aí a sua jornada, estou aproveitando na verdade essa luz linda, uma tarde espetacular aqui em São Paulo, para compartilhar com vocês uma ideia que me ocorreu justamente enquanto estava gravando um material novo, aliás é um projeto bem legal, assim que ele estiver sendo divulgado eu vou compartilhar com vocês, foi uma oportunidade que surgiu junto a uma editora internacional de produzir um conteúdo voltado para o mercado corporativo, um conteúdo sobre cultura, sobre transformação, eu estava produzindo aqui os episódios, vai ser uma série, daqui a pouquinho eu conto um pouco mais de detalhes, por enquanto é prematuro, mas uma ideia ficou na minha cabeça, falei, isso não pode, eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que compartilhar isso de uma maneira, e a questão é a seguinte, tem a ver com um tema que eu venho trazendo, sempre que eu tenho oportunidade de conversar, que é uma outra maneira da gente enxergar aquilo que nos torna mais humanos, se a gente olhar para Darwin, se a gente olhar para o mercado competitivo e pensar, o mercado corporativo, isso é uma selva, é a lei do mais forte, a sobrevivência do mais forte, na verdade a gente está interpretando Darwin de uma maneira pobre, não é isso o que a evolução, não é assim que ela funciona, não foi nisso que o velhinho pensou, o que nos trouxe aqui, sobretudo a nossa espécie, é a nossa capacidade de colaborar, chegamos aqui porque a gente conseguiu descobrir maneiras de viver, conviver e realizar coisas em grupo, sem o grupo não somos ninguém, a nossa força é justamente essa capacidade de criar grupos, criar regras, criar culturas, etc e tal, e recentemente eu vi algumas descobertas interessantes, que vem inclusive do estudo de peixes, quem diria, dizendo que, confirmando até essa visão, que o mais forte, o mais truculento, o mais bruto, não é aquele que vence, a melhor estratégia, aquela que funciona melhor, é sempre a da cooperação, são daqueles indivíduos na espécie, mesmo que sejam peixes, que é a espécie mais desinteressante possível, são aqueles que conseguem de alguma maneira criar conexões, ter um senso um pouquinho mais ali de pertencimento, de grupo, do que necessariamente a truculência, a violência, o macho alfa, e curioso, porque quanto tempo a gente já perdeu, quantas oportunidades foram perdidas, quantas eleições terminaram mal, porque a gente, talvez com receio, talvez pela incerteza, talvez pelo medo, a gente acabou escolhendo figuras brutas, figuras incapazes de se relacionar e de criar justamente um clima de cooperação, de pensar como um ecossistema, sistema onde todos têm que ganhar, onde a diversidade, a interdependência, a conexão, a adaptabilidade são importantes, a gente errou, a gente precisa de alguma maneira reaprender aquilo que justamente é a nossa maior fortaleza histórica, claro que a gente foi preparado ao longo da evolução para grupos menores, ninguém foi preparado para viver numa cidade de 10 milhões de pessoas, numa empresa com 10 mil funcionários, não, nessa hora a gente sempre tem essa tentação de voltar para a zona de conforto da tribo, do tribalismo, e aí hoje mesmo eu comprei um livro que parece, promete ser muito interessante, chamado Angrynomics, é um trocadilho de economia com raiva, o que eles estão tentando mostrar é quanto nos últimos tempos o uso, a manipulação, a exacerbação da raiva tem dado os rumos aí da história humana, infelizmente, a questão é como é que a gente desarma essa bomba, como é que a gente faz de novo triunfar a cooperação, a conexão, a diversidade, como é que a gente faz esse jardim florescer, e aí para complementar tudo isso, eu convido vocês para amanhã, quinta-feira, 5h30, eu vou fazer uma live, não aqui, mas no YouTube, eu vou dar o link, bom, é youtube.com.br, amanhã, 5h30, eu fiz convite no Facebook, no LinkedIn e tal, eu vou fazer uma live com um personagem que eu admiro imensamente, que é o César Paz, que não só tem sempre, foi uma figura muito transformadora, a criação de conexões, entre inclusive concorrentes, o mercado digital mudou muito depois que o César criou, ajudou a criar e ajudou a liderar a Associação Brasileira das Agências Digitais, como na hora que ele volta para Porto Alegre, sua cidade, ele começa a fomentar toda uma atmosfera de inovação com impacto e tal, a conversa amanhã, 5h30, faz parte de um projeto que eu tenho muito carinho, que eu comecei recentemente, chamado Vamos Falar Sobre Impacto, vocês estão convidados, posso ficar tranquilo agora que eu compartilhei a ideia que eu tinha na cabeça, e ela já não vai mais morrer comigo, um grande abraço e até a próxima intervenção.